Salve rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal aqui da CB Skate Shop. Eu sou o Marco, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aí de review do tênis Tesla modelo Deni Silva que eu tô usando. Aí ó, tênizinho da hora, Deni Silva, atleta da loja, da CB Gang também. Então eu vou falar sobre o tênis aí, algumas características que eu achei do tênis. Ó, vou mostrar o meu. Ó, eu tô usando o tênis já tem mais ou menos um mês, ó. Solado, ó, perfeito, ó. Solado tá da hora do boot. Solado bem flexível. Tênis é levinho e é aqueles tênis inspirados nos tênis de antigamente que voltou aí à tona nos últimos anos aí, os tênis aí do início dos anos 2000, que eram os tênis mais largos, mais cheios, né? Ele é bem confortávelzinho. Eu tenho uma mania de usar tênis sem palmilha, né? Todos, independente da marca, eu gosto de usar tênis sem palmilha. Ó, mas ó, vou mostrar a palmilha do boot pra você ver, ó. Palmeira simples aí, porém deixa o tênis um pouquinho mais confortável. Ó, e o que eu mais gostei no tênis é essa dupla camada aqui, ó, de camurça, né? Vocês podem ver, ó, a área de contato, a área que tem mais contato na hora de executar manobras, ó. Ainda tá inteira, ó, não rasgou. A costura ainda tá perfeita, ó, como vocês podem ver. E aonde que pega, ó, a borracha, a borracha bem grossa. A parte do solado ainda tá intacta, ó. Tênis não descolou, não descola facilmente, ó. É vulcanizado e ainda tem a costura. É um tênizinho bem confortável, bem skills, aí, ó, inspirado nos tênis mais antigos. Tem um preço muito bacana aí no nosso site e o melhor, é uma marca nacional que tá fazendo produto de qualidade e o melhor de tudo é um pro model de um skatista brasileiro aí, ó. Então, pra você comprar o seu, tem vários modelos aí no site, a loja envia pra todo o Brasil. Consultem aí que a gente tem em fete grátis aí, tem a política no nosso site aí de fete grátis. Precisa de atendimento, só clicar no ícone do WhatsApp no nosso site e falar com a nossa central de atendimento. Beleza? Então, confere aí no site todos os modelos de Tesla, além do Denis Silva aí e compre o seu. Tênisinho da hora, aprovado. E é isso.